E aí, gente, lindra desse YouTube, estamos aqui com a nossa filha hoje, por quê? Por quê? Porque ela é um bebê, e bebês gostam de ovo de páscoa com brinquedo. E ela vai poder dizer pra gente se esses brinquedos valem a pena. Nunca não! A gente fala assim, como que vocês acham que eu vou tirar esse gato daqui? Olha esse aqui, é folgada. Gabó, ovo de páscoa no ar, e hoje a gente vai provar os ovos de brinquedo. E vou ter que fazer um disclaimer aqui, que quem escolheu esses ovos não foram a gente. Não foi a gente. Não foi a gente. Que português horrível. Vamos. Foi a nossa equipe de produção, Paulinha e minha irmã gêmea. Vamos começar, então? Vamos. Você tá bem? Primeiro, galera, uma questão aqui, né? Todo ano as marcas lançam ovos de páscoa com brinquedo e tal, e geralmente não tem nada de mais. É. Tipo, nenhum ano surpreende, a não ser, tipo, a Cacau Show às vezes traz um tema legal. É. Né? Cacau Show surpreende. A gente tá com uma expectativa aqui, ainda mais que a gente não escolheu nada, pra saber o que que vem. Tem dois aqui, vamos começar por esse. Manda, manda. Uhul. Pra mim essa é a parte mais legal. Ó, galera, essa aqui é a Hello Kitty. Hello Kitty. Nossa. Ó, ovinho da Hello Kitty, certo? É uma maletinha isso aí? Sim, é de uma marca de ovo que chama Delícia. A gente já testou essa marca, lembra? Já? Já. Eu não lembro se a gente gostou. Ó, chocolate ao leite vem com uma maleta, tá? É bem pra criança mesmo isso aqui, mano. Não tem como. Deixa eu pegar o preço, peraí. Nossa, R$69,90. Cara, pelo peso. Eu jurava que ela tinha pago R$29,00. Cara, eu, sabe o que tava estranhando? Cadê o ovo? Não veio o ovo à parte? Porque deveria vir um ovo e uma mala. O que aconteceu, Marta? Tá, vai. Se perderam, né? As marcas se perderam. As marcas se perderam. Vamos lá, ele vem com uma maleta. Já deu pra ver qual que é a maleta? Ô, R$69,00. Ô, graças a Deus. E saiu de onde esse dinheiro? Do nosso bolso. Não gostei. Então, vocês já deixem o like aí pra ajudar a apagar, viu? Os ovos. Ah, legal. Acho que as meninas vão gostar. Cara, dá pra você ir pra academia, amor. Vai ser minha mala de academia. É bem chumbrega. Deixa eu fazer aquele insert legal pra galera conseguir ver. Poxa, por R$69,90, dá pra ser uma maleta mais bonitinha. É. Maletinha branca padrão, plástico total, aquelas bem de impressão, assim. Só isso, tá? Mas é bonita a Hello Kitty, ó. Bonitinha, é bem feita, cara. A impressão é bem feita deles. Uma Hello Kitty original. É, não é tão vagabundo. É. E ela para em pezinho, assim. É, ó. Dá pra levar de lancheira, né? Vou abrir. Vai lá. Verde, mano. Tem um plástico. Tem um plástico. Que isso? Que isso, mano? É que era da maleta? É o Inception. A embalagem da maleta vem dentro da maleta. A embalagem da maleta vem dentro da maleta, galera. Mano, eu achei muito que eu gravei. Que loucura, hein? Essa aqui deve ser a lei, né? A lei fala assim, mano, tem que ir acompanhado disso aqui. Ó, vamos ver o que cabe aqui dentro antes? O ovo, que tem... A gente nem viu quantas gramas tem esse ovo aqui. Calma aí. Não, pela... Pela, ó. Isso aqui, ó. Tem 100 e... 100 gramas. 100 gramas. Você rasgou simplesmente a embalagem inteira, mano. Ó, 5,18 avos do ovo é 25 gramas. Ou seja, vem menos de 100 gramas. 90 gramas. 90 gramas, né? Menos de 100 gramas. Caramba. Mas calma. Vamos desbravar isso aqui. O que cabe dentro dessa maleta? Como uma boa garotinha, vamos colocar. Ó. Não, sai fora. Um mouse gamer. Não, sai fora. Caso você vai pra lan house, irmão. Não. Na situação de lan house. Cala a boca. Cabe certinho o mouse, irmão. Vamos lá. Um pozinho facial, certo? Uhum. Batom blush. Ó, tem quatro blushes, batom aqui, um pó facial. Sim, cabe bastante coisa pra sua criança. Sua criança leva isso mesmo. Pra sua criança. Não, eu vou falar. Achei caro, mas eu achei a maleta. Não achei ela de uma qualidade muito boa. Ó, galera. A maleta é de qualidade, tá? Tá bom. Mas ainda assim é uma maleta de plástico. Amor, é claro, você não liga pra maleta. Assim, vamos você colocar no lugar de uma criança aqui? Acho que várias crianças usariam. Ah, usaria é forte, mas brincariam, né? É, se eu fosse criança, eu ia brincar de, ah, vamos sair pra fazer compra com a minha irmã. A gente brincava de fazer compra com os nossos namorados imaginários. A gente ia usar assim, com bolsinha. Verdade. Bolsinha pra ir pra igreja, pra escola. E outra, os pais que se lasquem, né? Vamos falar a verdade? Não, você quer ter filho, vai gastar 70 reais numa merda dessa e dane-se, né? Não tem o que reclamar. Lembrando as marcas aí, é uma lembrança pras marcas. O ovo de Páscoa de brinquedo não é só o brinquedo. Vamos lembrar isso? Porque assim, sabe o que acontece? As marcas vêm, põem um brinquedo dentro e falam assim, O ovo, galera, putz, esqueceu. Ô, fulano aí, pega aquele negócio ali. Pede pro primo, né? É. Aí, coloca qualquer tranqueira, mano. O cheiro gostoso. É. Bom, né? Uhum. Dá pra levar o ovo aí dentro. Poxa, podia vir mais. Vamos falar mal? Tinha que ter vindo mais chocolate. Tinha que vir mais chocolate. Pelo pênis. Um pouquinho mais. Gente, 70 reais. Há pouco tempo atrás, um Kinder Ovo era 70 reais. A gente já tava considerando caríssimo. A gente tá perdido, tá bom? Nessa nova era, anos e anos passados aí, o preço das coisas, amor, foi lá pra... Tá ligado? Gente, 70 reais não é nada. Inclusive, no nosso último vídeo, a gente provou um ovo de 120 reais e não se atentou que é uma facada. Tá ligado? Se atentou sim. É que a gente comparou tanto com outro ovo que não era tão bom, que a gente falou, ah, 128 reais, legal. Pô, 128 reais num ovo de Páscoa, mano. Por isso que a gente precisa apoiar pequenos empreendedores também. A gente nunca prova dessa galera que faz... É porque não tem a logística pra gente provar. É muito difícil a gente conseguir comprar dessa galera. porque a gente geralmente deixa os ovos muito tempo, galera, aqui, tipo, guardados. Vamos pedir pra nossa produção aí, fazer isso. Vamos ver se surge aí, né? Vamos pro próximo. Fecha os olhos. Que isso? É um ovo. Ó, vamos falar mal. Vamos. Eu amava pegar ovo em formato de ovo. Fica fazendo ovo nessas coisas, maleta. O que aconteceu? As coisas estão invertidas aqui, mano. Denúncia, denúncia. A galera não tá conseguindo mais colocar o brinquedo dentro do ovo. Porque eles falam, pra eu colocar o brinquedo dentro do ovo, eu vou ter que fazer um ovo grande. Ou seja, eu vou ter que gastar mais. Então eu vou colocar uma caixa de plástico que custa 49 centavos e um ovo qualquer dentro. De que marca que é essa daqui? Delice também. Delice. Nunca vão fechar público nós, hein? O dia que a gente fechar uma pública, galera, de ovo de Páscoa, vocês vão saber que o ovo é bom mesmo. Porque pra passar nessa... Nesse crivo aqui, tá ligado? Aham. Ó, mas deixa eu falar aqui, ó. Galera, esse é o ovo, tá? É difícil de enxergar um pouco com plástico, mas depois a gente mostra com detalhes. Mas é do Naruto, tá? Então, ó. Quantas gramas? 90 também. Provavelmente o ovo é a mesma coisa da Hello Kitty. Provavelmente. Só muda a maleta. Sim. Não dá pra saber, mas deve ser... Criatividade, né? 90. Exclusividade americanas, tá? Ah, é da Americanas. Olha, Americanas. Exclusividade da Americanas. Boa, Americanas. Vocês são tão legais. Olha que... Parece uma lancheira do Naruto. Opa. Legal esse. É uma Pio Box. Pio Box. Não. Pio Box é caixa postal. Pio Box é caixa postal. É bento Box. Bento Box. Ó, galera. Galera, abobri com vocês aqui, ó. É o mesmo ovo, sabe? E o ovo aqui dentro. Beleza? Legal, legal. Vamos ler. Meu Deus do céu. Naruto Shippuden, tá? Não sei. Deixa eu ver quanto foi isso aqui. 69,90. 69,90. Ou seja, é da mesma linha ali da... Gente, eu tô muito embasbacada. É muito caro. É. Mano, sério. Isso, olha... Desculpa. Olha isso aqui. Isso aqui vai rasgar nas primeiras três usadas que você der. Sim. Dá aquele plástico vagabundo. Quando a sua criança colocar barro dentro desse negócio, tá ligado? Porque ela vai colocar, né? É certo. E o negócio vem solto? Dá, acho que dá pra você pôr uma faixa. Olha, amor. Verdade. Dá pra você pôr numa faixa. Ah, você põe uma faixa aqui, ó. E prende no cabelo, ó. Verdade mesmo. Poderia ver... A faixa. Poderia ver. Faz o trabalho direito. Mas não é realmente, galera. É, pra você colocar. Dá pra você colocar a faixa aqui. É. E mandar, ó. Porque ele mesmo já tem a faixa dele. E ficar realmente... O próprio. Narutado, né? Aham. Mas é uma lancheirinha, assim. Capenga, porque vai quebrar mesmo. Não, por 70 reais eu compro uma mega Tupperware. Fala isso pro seu filho. É o dinheiro que tá saindo do meu bolso. Em vez de dar essa tranqueira do Naruto que você gosta, eu vou te dar uma Tupperware original. Ele vai me agradecer quando ele for ter a casa dele. Bom, vamos lá. Fazer só por fazer, porque a gente sabe que o chocolate é o mesmo. Sim. Ó, não vem nenhum bombom. A criança de hoje não tem nem a surpresa de abrir um bombom aqui dentro. Poxa. É que é o mesmo mesmo? É o mesmo, é o mesmo. É o mesmo mesmo o chocolate. É bom, pelo menos. Não é tão doce. Meio amargo. Vamos falar comível, viu? Meio comível. Porque tem marcas aí de brinquedo que a gente experimentou anos passados aí. O chocolate era intragável. Ó, pelo menos a gente vai guardar aqui os nossos... Isso é uma boa lancheira pra gente guardar os ovos que sobrarem, né? É. Pelo menos a gente vai usar, né, amor? Sim, mas deixa eu falar um negócio sobre marcas que fazem ovos iguais pra brinquedos diferentes. Eu acho que cada ovo tinha que ter uma personalidade. Não, mas aí você também tá querendo demais. Eu sou consumidor, eu mereço. Não, porque eles precisam otimizar a produção. Eles pra quê? Pra lucrar? É claro, eles querem lucrar, né? Eu não tô nem aí, eu sou consumidor, eu não quero saber do lucro. Eles vão dividir comigo? Eu quero algo de qualidade. Olha. Sabe uma coisa que eu não gosto? Até na Cacau Show, galera. Cacau Show. Cacau Show, eles fazem vários brinquedos até que legais, só que todos os ovos iguais. Sim, amor. Pô, e se eu quiser a coleção inteira? Ah, e você pega o dos... É que... Não. Não. Não, não, você tá errado. Você tá totalmente errado. Não tô errado. É que nem você ir no McLanche Feliz, você compra no McLanche Feliz, que é o mesmo lanche, e escolhe o brinquedo diferente. Não, você tem várias opções de lanche no McLanche Feliz. Não, é o mesmo. É o mesmo? É o mesmo box. É uma merda. Não é, amor. É uma merda, eu vou falar a verdade. Você ia só pelo brinquedo. Não, 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 mas deixa eu falar um negócio, ó, Cacau Show fez lá os brinquedos do Harry Potter. Então tem a Grifinória, a Sonserina, a Lufa-Lufa e a whatever lá. Cada ovo tinha que ter uma personalidade. Não, aí eu concordo. Cada ovo tinha que ter, entendeu? De acordo com o brinquedo. Então a casa da Grifinória tinha que ser, sei lá, alguma coisa, entendeu? Ah, mas aí você quer pagar R$300 no ovo. Ou vem um bom... Já pago. Eu já pago. Entendeu? Eu já tô pagando caro. Eu tô defendendo as marcas, né? Eu tô tentando... Você é sócia de alguma marca? Não, eu tô tentando ser equilibrada. Mas vamos pro próximo. No último vídeo a gente lascou palma Cacau Brasil. Brasil Cacau, né? Chocolate, Brasil Cacau, chocolate. Vamos ver quanto foi esse aqui primeiro. R$84, galera, ó. Toma. Ó, primeira coisa, se você não deixar o like e não comentar nada, galera... Só pra gente pagar os ovos. Todo esse dinheiro aqui foi em vão, tá ligado? Só pra pagar os ovos. Vamos lá. Chocolate da Patrulha Canina. É um desenho que não me pegou. Não te pegou, né? Não me pegou. Sabia que eu não sei nem o que que é isso. Mas é famoso, é famoso. Então, estão aqui fazendo da Patrulha Canina. Ó, o ovo. Ovinho. Legal ou não? Quantos gramas? Não sei. Mais ou menos, bem leve, né? Bem pequenininho, bem pequenininho. Vem 120. Mas olha o kit, amor. O kit eu gostei. Ó, galera, ó, vem uma embalagenzinha aqui e vem uma parada. Kit massinha de modelar. Por 84. Por 84 reais, ó, que lucro. Mano, sério. Ninguém merece. Não, vou falar um negócio. É que a gente compara os preços, né? Sim. Massinha de modelar é muito baratinho. Você compra um chuta-chocolate pro seu filho e compra a massinha pra ele. Sim. Faz o kit você. Mas esse pensamento é anti-festividade, tá ligado? É, eu sei. Porque assim, o importante do Natal, eu tô indo contra tudo que eu falei agora no próprio vídeo. Deixa eu ir abrindo. Antes do Natal, Páscoa, é pra você comemorar. Tipo assim, essas datas só existem porque tem consumidor. É. Tá ligado? Então, tipo assim, você vai na Páscoa comprar um negócio super mais caro. É, porque a gente faz esse vídeo de Páscoa e reclama da Páscoa, né? Não, sério. Vamos parar de reclamar. Eita! Ó, esse daqui, nem pra mandar um daquela Play Doh lá, né? Ah, sim, mas aí seria 120. Ó, bonitinhas cores, massinhas. Quatro cores, né? Tem alguma referência com o desenho, essas quatro cores, será? Quatro acessórios para brincar. Ah, sim, tem, ó. O azul é o cachorro, patrulha canina aqui. Aí tem a rosa, que é a menina. O vermelho, que é outro cachorro. E o amarelo, que é outro cachorro. Vem, exatamente. Vem uma pazinha, que eu não tô conseguindo reconhecer o que é exatamente isso aqui. Aqui, ó. Vem um cálice. Nossa, que cheiro bom. Vem um coração e uma estrela arredondada. Ai, que delícia! Deixa eu ver se é boa mesmo. Nossa senhora! Massinha de modelar. O que importa na massinha é o cheiro. Mas essa massinha aqui, você vê que ela é daquelas porcaria, porque ela é transparente. É porcaria, vai ficar dura daqui sete minutos, tá ligado? É aquela bem chumbregona mesmo. Mas é pra brincar agora, valeu a pena, tá ligado? Vamos fazer um formato aqui. A gente tem que lembrar que foi 84 e 90, tá? Quem comprou isso foi nossos pais. Tem que pensar assim, a gente. Quem que tá brincando aqui? A gente não quer saber de nada, entendeu? Ó. Essa preocupação não é nossa. Aham. Tá ligado? Eu só não entendi esse negócio aqui. Acho que é o rapazinha pra fazer minhoquinha, será? Pra fazer um sorvete, ó. Pronto. Pode ser. Sorvetinho. Uhum. Isso aqui, ó, pra fazer um... É, eu não entendi a relação desses itens. Vem com quatro massinhas, quatro acessórios para brincar. Pô, uma estrela, um coração, um cálice, tá ligado? Aleatório, hein, mano? Tinha uns brinquedos muito loucos desse de massinha, antigamente, que a gente brincava, que vinha muitos formatos, assim, de personagens da Disney, assim, era bem legal. Eu achei mais criativo, assim, pelo menos a criança... Vai ter o que fazer. Ela vai ter o que fazer. Você vai manter ela entretida por sete minutos. Vai manter ela entretida, é. Até isso aqui virar uma pedra. E ela começar a chorar. Eu quero fazer o desafio da massinha que tá todo mundo fazendo. É muito gostoso a massinha. Legal, cara, ó. O cálice, eu não entendi. Achei mais criativo, pelo menos a criança vai ter uma criatividade ali pra, né, empenhar. Ela não vai ficar, tipo, limitada a uma lancheira, sabe? É, verdade. Entendeu? Uma lancheira e qualquer outra, uma bolsa. Uma bolsa até, acho que dá pra brincar mais, né? A menina brinca mais. É. Brinca de sair, de ir pra choro. Mas uma lancheira, às vezes, o cara vai achar foda, tá ligado? Porque ele vai pra escola no outro dia, uma lancheira do Naruto. Por esse valor, você compra uma lancheira do Naruto melhor. Compra. É. Mas, infelizmente, a mãe e a criança passaram no shopping naquele momento, tá ligado? Vamos fazer o seguinte, a gente só tá falando muito mal das coisas. Eu tô falando só a realidade. É, é que a gente tá odiando. Eu sou um adulto testando brinquedo, é isso. Se for legal, eu vou falar. Se for uma bosta, eu vou falar. É. Achei. Não, a gente falou bem, irmão. É, eu sei. Os pontos bons do negócio. Só achei que essa embalagem aqui podia ser um pouco mais caprichada, já que é uma marca, né, que é o Brasil. Parece um presente embalado por mim, sabe? É, tipo, com pressa. Mas, ó, a embalagem vermelha bonita, fosca aqui, ó. Vamos abrir. Se o ovo for bom, cara, vai assim... Ah, é Brasil cacau, né? É. Não entendi essa risada. Não vai vir um bombom. Olha, que coisa. Um bombomzinho. Galera, ovinho bem padrãozinho, tá? Mas tem cara de ser bom. Vamos cheirar. Cheiro duvidoso, tá? É, cheiro. Eu ia sucararar do cheiro, hein? Cheiro de oiô preto. Pra mim não rola. O que aconteceu? Brasil cacau se perdeu, hein? Não é bom. Não. O delícia é bem mais gostoso. Esse Brasil cacau, o cacau deveria ser de chocolate, né? Mano, eu juro por Deus. A única coisa que eu sinto aqui é gordura e açúcar. Tudo bem. É amargo. Chocolate é gordura e açúcar. Mas cadê o sabor? Não tem sabor. Caramba, às vezes falta, né, mana? Puta, que dó. Que dó. Eu acho que a criança, de verdade, vai achar legal. Eu acho que vai. Criança vai gostar. Criança não tem essa exigência no paladar. A gente tá querendo um gosto muito gourmetizado pra algo simples demais, né? Não, mas pelo preço, tem que ser bom. Sim, eu acho que o mínimo... O chocolate tem que ser bom. Não, o cara vai fazer uma casca de chocolate... Sem bombom dentro, sem recheio. Não tem complexidade nenhuma de fazer isso. É só um chocolate cascudo. Tipo, só precisa ser uma receita boa, cara. É, cara. Desculpa, não tá bom, não. Sacanagem, né? Que nota você daria? Vamos só dar nota. Do nada, uma nota, né? Daria cinco. Quatro. Vamos deixar o melhor pra agora. Vamos lá. Cacau churro. Que que é isso? A gente não sabe, mas antes... Eu achei, nossa, por que você tá trazendo isso? Eu achei que era roupa, alguma coisa assim. Porque a gente sempre usa essa sacola pra levar alguma tranqueira, mano. Ó, o preço desse, 128 reais. 128 reais, vamos lá. Mais caro de todos. Nossa, mas calma. Vamos lá? Vamos. Uou! O que é isso? É uma mochila? É uma mochilinha, cara. Caraca. Mas sim, 128 reais tá caro, hein? Mas... Mas você quer o quê? Cacau show, páscoa, né? É, falamos já tudo isso. Cacau show é mais carinho, né? Não, mas vamos lá. Qual que surpreendeu mais até agora? Pô, não. Isso aqui, se a sua criança ganha, ela fica em choque. Será que a galera vai achar que a gente é patrocinado pelo cacau show? Não, a gente não é. Inclusive, eles nunca quiseram pagar a gente. A gente não ganha nada, nunca ganha nada. Adoraria fazer uma publi, porque eu amo cacau show, mas, né? Vamos lá. É isso. Vamos abrir. Agora eu vou abrir esse aqui. Olha a diferença. Não estamos puxando saco. É. Não estamos, mas olha, a embalagem, ó, temática, diferente desse aqui que veio com uma embalagem vermelha. Ó, galera, se o ovo é da Lunen Tunis, a embalagem é da Lunen Tunis. É. Caramba. Achei fofo. 160 gramas de ovo, ou seja, vem um pouco mais, né? Vamos deixar, daqui a pouco a gente conta. Vamos ver essa mochila. Amor, que fofa! Olha, cara. Vou dar pra Olivia, ela vai amar. Que legal, mano. Nossa, a qualidade é boazinha até, né? Sim. É uma mochiliquinha. Ah, amor, eu achei muito fofa. Sim, ó, galera, com mais detalhes aí pra vocês. Cabe muito. Ela tem um bolsinho aqui, ó. Vamos abrir. Bolsinho aqui na frente pra guardar a coisa. E ela é super acolchoada, tá? Ela é forrada por dentro. Olha aqui a qualidade. Sim, é porque deve ter alguma tranqueira dentro. Ah, tem uma bola de ar só pra ela ficar no formato, mas ó. Não, mas ela é acolchoada, eu digo, tipo... Sim, sim. É aquela mochila, vai durar... Ah, acho que vai durar bastante até, não vai? É, um mês, dois meses. Claro que não. Não é uma ultra mochila. É que não vai ter peso, não vai ter peso, verdade. Mas ela é boa, olha a costura dela. Eu gostei. Sim, eu achei um presente super de qualidade, cara. Nossa, eu amei. Dá até dó, tipo, porque eu não vou usar isso aqui na minha vida. Vou ter que dar pra olhar. Sim. Não, eu vou colocar aqui, ó. Regular a alcinha. Não, isso aqui é útil. A criança, ela vai poder usar na escola de lancheira. Não, verdade. Pô, vai ser a mochila mais diferente que você vai ter na escola. Vai poder levar pras viagens com os pais, vai sair no shopping, vai passear em algum parque. Tem essa mochilinha aqui. Ah, eu achei muito fofa. Se eu fosse criança, eu ia amar ganhar isso aqui. Vira aí. Olha, que fofa. E ela é muito confortável. E fica a orelhinha pra baixo, ó. Pô, legal, legal, cara. Não, o Cacau Show sempre surpreende nos presentes. Não, é não ter como, né? São coisas muito fofas. Tá ligado? Sim, eu vou deixar aqui. Mas vamos lá. Os outros ovos foram 70, 86 e tal. Essa é 128. Isso aqui é o dobro do preço. 86, não. Em comparação com o da Delice. De 60 por 120 e pouco é o dobro do preço. É. Tipo assim, se você já vai gastar, talvez, né? Não. Você tem dois filhos. Você já tá ferrado, entendeu? É, você tá ferrado. Se você passar na Cacau Show, você vai ficar lá. E morreu. Esse é o brinquedo. Vamos experimentar o ovo pra ver se vale a pena. Se for aquele ovo ao leite da Cacau Show padrãozão, vai ser show. Olha por dentro. Ó, eu amo essas embalagens coloridas. Parece muito que eu tô puxando o saco deles, mas... Dentro de tudo que a gente já viu aqui, né? Sim. Ó, um ovo um pouquinho maior, alumínio aleatório, padrãozão. Nossa, só cheiro já. Ovinho liso. Uhum. Eu gosto de ovo liso, mano. Não veio nenhum bombom? Veio? Ah, puta. Tem coisas que é melhor não vir, né? Eu acho. Você não acha? Ah, eu prefiro um bombonzinho, né? Não, tipo assim, um quadrado parece que é a rebarba. Como a gente tá sendo um bise, gente? Será? Se não for pra ser exigente, pra que que serve esse vídeo? É, então. Porra, mas não é bom. Mas vamos experimentar. Tem um cheirinho de Kinder. Ai, chega doido aqui, amor. Não tem igual. Chocolate do Cacau Show de Ovo do Páscoa é muito bom. Bom, né? Bem ao leite. Hum, aquele chocolate confortável, sabe? Uhum. Derrete na boca. Uhum. Toma conta da boca. Não, não. A boca, né? A boca, esse eu vou comer. Dá nota 10. Nota 10, não. Vou dar nota 8 pra esse chocolate. Daria pra dar um 10. Daria pra chegar num 10. Bom, não tem nenhuma dúvida aqui de que Cacau Show levou a melhor no brinquedo. É claro que é mais caro que todos, mas pelo menos entregou a qualidade. Dentro de tudo que a gente provou e pra mim tudo tava muito caro, Cacau Show levou a melhor. Às vezes você vai olhar e falar, não, por 69, eu prefiro 69, o lancheiro, meu filho ama. É, vai muito da criança. Então depende da criança. A criança, na verdade, é o que vai escolher. É. A gente não tá fazendo nada de útil aqui nesse vídeo. Não, cansado desse vídeo. Ó, mas deixa eu falar um negócio. Galera, se você gosta de ovos de Páscoa aí, a gente vai fazer até a Páscoa todo domingo aqui nesse canal, experimentando antes de você comprar, tá? Então antes de comprar, olha, assiste o nosso vídeo. É isso aí, gente. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!